Galerinha, olha isso aí, ó. Aqui hoje nós estamos aqui no Parque Bernec, né? Aqui em Vazegrande, precisamente na cidade de Vazegrande, em Cuiabá, Mato Grosso. E galera, muito top, cara, muito show. Olha isso, ó. Muito legal aqui. Você quer pegar assim, curtir um feriado? Você quer passear? Você quer dar uma volta no parque? Olha isso, olha que legal, ó. Tá vendo? Muito top, gente, ó. Muito show. Eu tenho vindo aqui, mas com muita rapidez, muito vaptvup, né? Não tinha visto ainda com o tempo, mas galera, olha, muito top. Você que não conhece ainda, você que não veio ainda fazer essa visita ao Parque Bernec, Galera, muito show. Muito show. Não, isso aqui, ó. Isso aqui faz parte de todo um campo de passeio, tá? Isso aqui eu diria que é a parte... A parte menos, 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 menos... Mas, enfim. É muito top, cara. Olha, ó. Isso aqui é muito show. Você que tá aí sem fazer nada, vem curtir isso aí. Aqui é muito top. Olha isso, ó. O pai com a criança aí passeando, passeando e... E galera, é... É show. Muito legal. Muito legal. O sol agora pegou com força, né? O sol tá apertando. Viu, galera? Mas, enfim. É... É... É muito legal. Você tá pegando aí um feriadinho de domingo, né? Saindo um pouquinho... Mudando... Mudando um pouquinho da... Da normalidade, né? Deixando um pouco o... O rio, a praia. E é isso aí. Olha só. É muito show, tá? Viu? Olha só. Muito bacana. Muito show. Isso aí é... Tá certo? É disso aí. Academia, tá? Ar livre. É o ar livre. E... E vamos embora. Vamos embora. Muito legal. Muito legal. É... É... Um somzinho pra... Pra relaxar. É isso aí, galera. Isso aí é de bora aqui. Muito top. E... E vamos embora. E vamos embora. Vamos embora que o... O caminho aqui é longo. Olha só. Aqui tá uma... Outra estradinha. Que vai sair lá numa lagoa. E... Ali tá minha galera lá na frente. Minha galera tá... Tá um pouco mais rápida. Eu tive que dar uma paradinha aqui, mas... É... Tive que andar mais devagar pra poder fazer a... Pra poder fazer a gravação. Mas... É... Vai me embora. Vai me embora. O caminho tá seguindo aí. Galera... É... É... É legal. Muito bom. Muito show, cara. Aqui... É... De fato, eu não sei que parede que é essa aqui. É um paredão aqui... De uma altura legal. O paredão aqui... Deve ser de um condomínio aí. Alguma coisa assim. O que deve ser... De fato, eu não sei não. Mas eu acho que é de... De uma caixa d'água aqui. Deve ser uma extensão de... De exposição de água. Não sei. Mas eu acho que é. Vai ter uns canos. Provavelmente é de... É de... Reservatório de água. Não sei. Isso aí, galera. Olha. Olha aí a mata, cara. Olha que legal. A mata... A mata tá aí. Tá até cinzenta. Tempo seco, sem chuva. Tempo seco, tempo seco, sem chuva. Os passarinhos chorando aí... Com vontade de... Com vontade de... Saudade da chuva, né? Com certeza. E vou rir... Pouca alimentação... Pouca alimentação por não ter a chuva pra ter o plantio de... Mas é isso aí galera. Eu parei ali e achei que era um... escutei um barulho ali. Pensei que era uma cobra. Aqui tem bicho aqui. Aqui é uma... olha só. É uma mata cara. Aqui ó, tem uma pista. É um parque gigante. É um monstro. É um tamanho monstro isso aqui. Caraca, eu tô abismado. Eu nunca tinha andado assim tanto. E ver tanta extensão do parque assim. É muito estendido o caminho. A extensão. Anda pra caralho aqui. Anda pra caramba. Pessoal fazendo caminhada. Né? Aí ó. Tem uma turma subindo. Tem uma galera subindo aí. Tem uma turma... Tem uma turma andando aí. Fazendo uma caminhada. Aí ó. A galera tá fazendo uma corrida aí ó. Quem não pode correr anda né? É galera. Ó. Olha que top ó. Ó. Olha isso aí. Isso aqui é muito show cara. Olha que massa. Olha. Cara, como não... Como é que não vai ter aqui bichos? Como é que não vai ter bichos aqui? Olha. Coisas estranhas ó. Olha. Aqui tem uma... Uma gruta. Ó. Olha só. Olha. Olha. Deve ter até cobra aqui ó. Olha isso. Caraca. Meu Deus cara. Não. Olha. Olha isso. Olha. Aqui deve ter cobra. Deve ter... Até onça tem aqui cara. Quero ver não. Não tem onça aqui. A noite. Ana. Chegou a noite aqui filho. Você for andar aqui. Você... Você pode encontrar aqui. Raposa. Onça. É. Galera. Ó. Que é top demais galera. Olha aí. Esse cara. Vai tomar uma boa. Muita gente legal aí. Curtindo. Curtindo. O Parque Belo Leque. Tá. O Parque Belo Leque. Tá. Bem bacana. Com as suas crianças. E... Show de bola. Parque Belo Leque. Parque Belo Leque. Vazegrande. Mato Grosso. 15... É... Acho que é... Dez quilômetros pra Cuiabá né. Acho que é entre... É uns dez quilômetros pro Cuiabá. Mas enfim. É isso aí galera. Parque Belo Leque. Que show de bola. É em vinte e sete de agosto. De... Vinte e três. É isso aí galera. Show.